Dê um tchauzinho aí Pedro Wellington, dê um tchauzinho aí Silvestre Vou cantar que hoje aceito o sacrifício de Jesus Já fui salvo pelo sangue que me bebeu por vida Uma graça me faz cantar Senhor Fica a alma, se entrega em louvor E eu peito no serviço em prol do homem sem Jesus